Eu sou a Joana Pasquale, eu desenvolvi um projeto na minha instituição de ensino médico, o Légio Matirão A.C. Marcos, em parceria com a minha colega Alessandra Gossi e duas orientadoras, e eu tive a ideia de desenvolver um método para o consumidor final, analisar a qualidade do leite em casa. No meu estado foram encontradas diversas adulterações na indústria de laticínios, e então a gente teve a ideia de desenvolver essa fita, que tem um funcionamento muito simples, basta a pessoa colocar algumas gotas de leite em cada um desses indicadores, e dependendo da coloração que ele adquirir, vai indicar algumas fraudes comuns, se existem esses contaminantes ou não no leite. Esse prêmio é fantástico, é um iniciativo muito importante para os pesquisadores brasileiros, essa área é muito importante para o desenvolvimento de um país, a área de iniciação científica, de pesquisa em geral. Então esse prêmio é muito incentivador para as novas gerações, o prêmio me incentiva muito a continuar desenvolvendo o trabalho, significa que ele tem algum potencial, então é muito importante para mim. Obrigado.